Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fernando Souza, tatuador há 9 anos e criador do site TatuCursos. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês de como montar um portfólio, um portfólio profissional. Basicamente a gente tem que focar em dois pontos principais. O primeiro seria selecionar os seus trabalhos por estilo. Para vocês tatuadores que trabalham com vários estilos diferentes, é legal na hora de montar o portfólio, separar os seus trabalhos por estilo, por tipo de desenho. Isso vai facilitar bastante para o seu cliente conseguir identificar dentro dos seus trabalhos o estilo de desenho que ele está procurando. Bom, no meu caso, como eu trabalho somente com estilos de tatuagem realista, eu dividi o meu portfólio por assunto. Então a gente consegue notar que nos primeiros trabalhos aqui, todos são baseados em fotografias, em retratos. Então assim fica mais fácil para o cliente que busca esse tipo de desenho se localizar. Na sequência, eu coloquei desenhos baseados em comics. Alguns trabalhos aqui, vai ficar mais fácil para o cliente. E na sequência, alguns trabalhos baseados em animais, em fotografias de animais. Notem que eu tento sempre utilizar poucas fotografias em cada página. Se a gente colocar muitas fotos, muitas imagens em cada página, fica difícil. Polui um pouco a imagem, isso fica difícil para o cliente focar a atenção na tatuagem que você quer mostrar ali. Então tenta sempre trabalhar com poucas imagens, mas em imagens de alta qualidade. Por isso a importância de ter uma foto bem batida. Na sequência aqui eu coloquei alguns trabalhos no estilo preto e branco. Alguns trabalhos... Alguns trabalhos sombreados. E por último, alguns trabalhos femininos. Como eu falei também, é muito importante a gente focar em poucos trabalhos, mas que mostrem exatamente o que a gente está executando. Aqui no final, eu coloquei um resumo de um currículo de trabalhos meus. Alguns prêmios, alguns campeonatos onde eu já participei. E algumas fotos de cursos que eu realizo aqui no estúdio. Então esse portfólio mostra bem o tipo de trabalho que eu executo. Uma outra dica seria dentro de cada estilo que você separou o seu portfólio, colocar a distribuição dos trabalhos em uma ordem de complexidade. Ou seja, começar montando o seu portfólio pelos trabalhos mais simples. Assim os clientes que vão querer fazer um trabalho menor, uma coisinha mais simples, vão conseguir identificar no seu portfólio trabalhos similares e ter algumas ideias. E no final, os trabalhos mais complexos, os maiores. E para os clientes mais ousados que querem um trabalho que chame mais atenção, eles vão conseguir também algumas sugestões, algumas ideias, olhando os seus trabalhos finais. Então isso é uma dica bem bacana para você conseguir organizar um portfólio e o cliente conseguir se encontrar ali mais fácil. Uma dica legal também, que é sempre importante a gente ter em mente, é trabalhar com fotos de alta qualidade. A gente está mostrando o nosso trabalho através desse portfólio. E é através desse portfólio que o seu cliente vai se convencer em fazer ou não uma tatuagem com você. Então, às vezes a gente faz uma tatuagem que fica muito legal, mas na hora de tirar foto a gente não tem um cuidado bacana ali com esse momento. E acaba tirando uma foto que não passa a qualidade do que a gente está fazendo. Então, isso vai acabar atrapalhando um pouco a gente. Nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo e vou focar somente nesse assunto. Em como você posicionar o cliente, como você fazer uma eliminação adequada para uma fotografia e conseguir uma foto legal para o seu portfólio. Bom, e uma última dica, principalmente para você que já é profissional há mais tempo, é manter o seu portfólio atualizado. O que significa isso? Por exemplo, um tatuador que já trabalha há 10, 15 anos e que está sempre atualizando, postando novas fotos nas redes sociais. Mas, às vezes é bom você entrar lá e tirar fotos antigas suas. Não porque você quer esconder algum tipo de trabalho, mas porque a gente sabe que como artista a gente vai evoluindo. E, às vezes, a gente muda um pouco o nosso estilo ou melhora a nossa técnica. Então, trabalhos antigos já não representam mais o que a gente está executando hoje em dia. Então, é importante que o cliente entre no seu portfólio e identifique aquele trabalho que você realmente está fazendo hoje. Então, quando você for atualizar novas fotos, lembra de tirar trabalhos que já não estão dentro da sua linha de trabalho. Beleza? Então, é isso aí. Espero ter ajudado todo mundo aí. Para quem está curtindo nossos vídeos, eu peço aí para a galera que dá uma força para a gente, dá uma curtida aí nos vídeos. Deixe um comentário, se tiver alguma sugestão para algum outro assunto que a gente pode comentar aqui e ajudar. E faz inscrição no nosso canal do YouTube para poder receber novos vídeos e receber sempre atualizado. mais algumas dicas, tá bom? Um abraço para todo mundo e muito sucesso. Valeu!